Seu cabelo tá lindo, sua pele é linda e você brilha igual o som. Obrigada. Mel Maia e MC Daniel protagonizaram uma cena que deixou a web agitada. Durante uma live, o cantor demonstrou bastante ciúmes ao saber que a namorada tinha ido ao salão fazer o cabelo. Os dois assumiram o relacionamento recentemente. Desde então, as atitudes do casal são bastante comentadas nas redes sociais. O vídeo mais recente que chamou a atenção do público aconteceu em uma live no Instagram. Primeiramente, MC Daniel rasgou elogios à namorada. Amor, você tá sempre certa. Você nunca errou. Você é inerrável. Obrigada. Caralho, seu cabelo tá demais. O que fez esse babyliss? Amor da Guilherme. Em seguida, afirmou que estava com ciúmes porque um homem tinha feito o cabelo de Mel Maia. A atriz ainda rebateu, explicando que o profissional era gay. Quem fez hoje foi o Alex, Sandro e Alessandro. Não gostei. A tua sua água. A peróba do grupo. Alexandre, amor. Fala que foi a Regina, a Andressa, a Bruna, a Carla. Alessandro. Qual o problema? Você não curte esse nome? Ciúmes, amor. Por que eu tô tocando o seu cabelo, amor? Sou eu, amor. Gente, neguei. É isso. Outro vídeo, que também chamou a atenção dos internautas, viralizou nas redes sociais. Nas imagens, MC Daniel coloca a namorada como quarta ou quinta mulher mais bonita do mundo. Antes de Mel Maia, o cantor priorizou a beleza de familiares. Se você não for a mulher mais bonita do mundo, você tá entre pelo menos as cinco. Primeiro a minha avó, segunda a minha mãe, a outra a minha avó. Então você possivelmente acorda ou atua. Todos os dias que você acorda, deixa eu pra estourar fogo. A web logo reagiu aos últimos acontecimentos na vida do casal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Enfim, nós só desejamos que Mel Maia e MC Daniel sejam felizes. Com muito amor e respeito no relacionamento.